Galera, eu tô aqui no começo do vídeo, todo começo de vídeo agora vai aparecer isso, por quê? Bom, aqui vocês entram no meu canal, pra pesquisar o meu canal vocês tem que ir pro Lucas Oliveira e o nome de algum vídeo, por exemplo, aqui eu pus Lucas Oliveira mostrando algumas coisas que comprei que é um vídeo meu, que é no caso esse primeiro aí, mas você entra aqui no meu canal, aí você vem aqui em inscrever-se inscrever-se e ativa as notificações, que aí todo vídeo que eu postar vai chegar pra vocês e galera, pra vocês verem todos os vídeos, vocês veem em envios e aqui está todos os vídeos meus então é isso galera, valeu e fiquem com o vídeo Caraca galera, eu tô aqui no Slither, Slither.io Eu tô aqui com 6 mil pontos e eu vim fazer mais um vídeo pra vocês desse jogo Bom, vamos lá, vamos lá Já foi uma Tô com 6.474 Vamos lá, essa aqui tá aí no meio, essa rosa aí, sem ser a roxa, a rosa Ela é grande hein, trouxa Aí Peguei os pontos 7.730 Vamos lá que agora eu vou pegar um monte Peguei uma Foi outra Mais uma Mais uma Boa Fechei um monte aqui Isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem uma Duas Tem 5 aqui dentro galera Essa roxa aí também, ela é mais ou menos hein Não é tão, tão grande, mas é mais ou menos Já morreu um Morreu com os outros, ele me morreu Morreu mais um O bom de fechar vários ao mesmo tempo é que um acaba batendo no outro Então é melhor É mais fácil de matar Bom, vamos lá, vamos lá Foi o grandão Agora você também vai né parça 9 mil pontos Tô em 9 no ranking 7 Eu tô sem nome galera Mas é isso, eu tô lá em 7 no ranking Vocês podem ali olhar no canto Esquerdo embaixo Que tá ali Seu comprimento 10 mil e pouco E E Sua classificação É, sua classificação Tá escrito seu classificação Mas é sua classificação Bom Eu tô em 7 lá Vocês podem ver De 497 Eu tô em 7 Tem 497 pessoas E eu tô em 7 Então vamos lá Já matei mais um Mais um foi Achei que eu ia morrer agora Foi mais um Agora só falta um né Vamos lá 12 mil pontos Boa 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 14 mil pontos Agora eu faço essa mesma tática Eu venho Opa Venho aqui Pra quem não sabe Aqui no slitter Quando Quando a gente aperta pra correr A gente perde alguns Um pouquinho de ponto Quanto mais a gente vai correndo Mais pontos a gente vai perdendo Mas quando Por isso que eu não corro muito Quando eu tô pequeno Mas quando eu tô maior Aí sim Eu corro bastante Olha que esperto Ficou aqui na Na beirinha Já foi um Já foi outro 15 mil pontos Já foi mais dois Nossa Quase que eu bati no cara Que tava ali fora Puta merda Boa 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 Agora sobrou dois Jornilhos Vamos lá Vai filhão Vai morrer ou tá difícil Bateu E bateu também 18 mil pontos 18 mil pontos Eu vou tentar bater meu recorde Tá galera Meu recorde é 28 mil 500 e alguma coisa Nossa Nossa Fechei bastante gente Isso é louco Nem dá pra contar Tem pequenininha Tem pequenininha Tem pequenininha Grandona Morreu uma Já fecha aqui Já fecha aqui mais Quanto mais eles morrem Mais eu fecho pra Tipo Porque quanto mais Fechado tiver Mais fácil Pra eles Pra os que tão lá dentro Morrer Então isso aí Vamos lá Já morreu mais uma Ah Eita Pô Não Tava em segundo lugar Galera 19 mil pontos Mano Boa 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 Peguei mais um aqui Galera Isso aí Vamos lá Vamos lá Caraca Mano Não pode ficar correndo Opa Eu não tenho Não sou grande o suficiente Pra cercar os dois Bom Tá cercando Cerquei os dois Eu olho que os dois É maior que eu Hein galera E eu mesmo assim Cerquei eles Vamos lá Matei um Filhão Você já vai? Já vai né Parça Três mil pontos Bora 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 Não Mas galera Então o vídeo Foi isso Eu vou Os vídeos Eu já tô fazendo assim Eu começo a jogar E quando eu tô com uma Boa pontuação Eu começo a gravar Pra vocês Beleza Então é isso galera Valeu Falou Tchau Valeu Tchau 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 Obrigado.